Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, aqui você tem as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Brás, foi convidado do Podfla no podcast Coluna do Fla, na última quinta-feira dia 4. Em entrevista exclusiva, o diretor respondeu a diversas perguntas sobre o mais querido. Entre os assuntos abordados na conversa, o representante detalhou as ações de Mengão em uma movimentada janela de transferências. A janela não começou com o jogador, começou com o treinador. Depois do técnico fomos para Everton Cebolinha, Vidal, Eric e Varela, todos eles a nível de seleção. Acho que estamos fazendo uma grande janela. Você também tem jogadores que saíram, e acho que o Flamengo tirou esses jogadores da maneira certa, e é bom financeiramente para o Flamengo. Quando olhamos para William Arão, estávamos no último ano de nosso contrato, e era um bom valor. Gustavo também. Respiramos bem tudo entre nossa chegada e nossa saída. E vamos ver se nosso segundo semestre termina melhor que o primeiro, explicou. O Flamengo está a todo vapor no mercado de contratações e se aproxima de anunciar mais um reforço. Oscar. O fato de o brasileiro ter sido liberado pelo ciquinês da China, fez um acordo com o mais querido até o final do ano, para defender o time carioca. O meio campista abriu mão de um salário mensal de até 10 milhões de reais, para receber do rubro negro, cerca de 1,5 milhão de reais. Além da vontade do atleta, um fator decisivo foi a intenção de passar mais tempo com a família, e o nascimento iminente de um terceiro filho. Com o contrato assinado, Oscar deve começar oficialmente a trabalhar como jogador do Flamengo nos próximos dias. Dentro de quatro linhas, mais querido vai enfrentar o São Paulo na 21ª rodada do Brasil. O duelo acontecerá no próximo sábado dia 6 às 20h30, horário de Brasília, no Morumbi. Se vencer com os reservas, o Mengão será mais forte na disputa pelo campeonato, já que a diferença para o líder Palmeiras cairá para seis pontos. Espero que você tenha gostado dessa notícia, caso contrário, deixe nos comentários a cidade em que você mora para eu saber até onde está chegando o nosso vídeos. E faça seus comentários, porque é muito importante e tem muita relevância e você ajuda a desenvolver nosso canal Flamengo News. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.